Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Milton Viterbo. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você o conhecimento que eu mais gosto, os segredos milenares das leis universais e como você pode compreender e usar na sua vida diária. Fica comigo até o final desse vídeo e você sairá daqui mais sábio ou sábia do que jamais imaginou. Recomendo que assista novamente esse vídeo amanhã ou quando tiver oportunidade, para compreender melhor e fixar esses conceitos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E já deixe um like nesse vídeo, para que ele seja recomendado e possa alcançar e ajudar mais pessoas. Aqui estão sete leis ou princípios universais, pelos quais tudo e todos no universo são governados. O universo existe em perfeita harmonia e ordem em virtude dessas leis. Antigos ensinamentos místicos, esotéricos e secretos, que datam de mais de 5 mil anos do Egito Antigo, a Grécia Antiga, todos têm como fio comum essas sete leis herméticas do universo. Uma vez que você entenda, aplique e se alinhe com essas sete leis universais, você experimentará transformação em todas as áreas de sua vida, além do que você jamais ousou imaginar. As leis universais não procuram puni-lo, nem recompensá-lo. Elas são impessoais, operando automaticamente ao longo de linhas inconscientes em sua participação consciente. Das sete leis universais, as três primeiras são as leis imutáveis superiores, o que significa que elas são absolutas e eternas. Elas nunca podem ser mudadas ou transcendidas, sempre existiram e sempre existirão. As quatro restantes das sete leis são as leis imutáveis inferiores, o que significa que são transitórias e podem ser transcendidas, ou então trabalhadas, para criar um mundo interior e exterior ideal. Isso não quer dizer que você deva ignorar as quatro leis imutáveis ou tentar desafiá-las, porque mesmo que você faça isso, elas ainda governarão sua existência. Seu objetivo é entender cada uma das sete leis universais e então aprender a transcender ou dominar as inferiores, através de seu conhecimento e compreensão das leis superiores. A primeira das sete leis é a lei do mentalismo, que nos diz que o todo é mente, o universo é mental. Isso significa que a mente ou consciência é a substância subjacente de todo o universo, e que essa consciência é a mente do absoluto, mente universal. Sendo uma lei imutável, nada pode ou nunca irá mudá-la, e ela se aplica a todos os planos, o físico, o mental e o espiritual. Tudo é mente, entretanto, não significa que tudo pertença ao plano mental. Em vez disso, o plano mental é aquele plano da mente associado ao que consideramos ser atividades mentais, como pensamento, imaginação e seu estado mental geral. Toda energia e matéria, tanto visível quanto invisível e em todos os graus de existência, são criadas e estão sujeitas ao absoluto, do qual seu eu divino é uma centelha divina. Sua mente é a mesma com a mente universal, em sua totalidade. E sua realidade é apenas uma manifestação de sua mente, uma projeção de sua consciência. E como tudo é mente, isso significa que você não tem mente, você é mente. Essa é a essência do poder da mente. Lei número 2. A lei da correspondência. A segunda das sete leis é a lei da correspondência, também conhecida como lei da analogia. Esta lei nos diz como em cima é embaixo, como embaixo é em cima, como por dentro é por fora. Isso significa que há harmonia, concordância e correspondência entre os planos físico, mental e espiritual. Simplificando, não há separação, pois tudo, inclusive você, é mente. A única diferença é a taxa de vibração, como nos diz a terceira das leis universais. O mesmo padrão é expresso em todos os planos de existência, do menor elétron à maior estrela, do plano físico visível ao plano espiritual invisível. O uso prático da lei da correspondência é que ela permite que você entenda logicamente a natureza daquelas coisas, além de sua compreensão, estudando a natureza daquelas coisas que você entende e então encontrando a analogia. Por exemplo, ao compreender o aspecto criativo da mente universal, você pode entender com precisão como sua mente cria sua realidade. Você pode entender o estado do seu mundo físico externo, olhando para o seu mundo mental interno. Da mesma forma, seu mundo mental interno pode ser revelado a você, olhando para seu mundo físico externo. James Allen, o autor do novo pensamento, captou perfeitamente essa lei, quando disse As circunstâncias não fazem um homem, elas o revelam. Isso significa que as circunstâncias do seu mundo externo estão revelando o seu mundo interno. E portanto, para mudar suas circunstâncias, você deve mudar o que pensa, o que inclui, como se sente, o que supõe, o que acredita e assim por diante. Além disso, o antigo templo grego de Apolo em Delfos estava se referindo a esta grande lei da correspondência na inscrição. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá todos os mistérios dos deuses e do universo. Lei número 3. A lei da vibração. A terceira das sete leis é a lei da vibração, que nos diz que nada repousa, tudo se move, tudo vibra. Todo o universo é apenas uma vibração. Isso é confirmado pela ciência moderna, que afirma que tudo, incluindo você, é pura energia vibrando em diferentes taxas de vibração. A única diferença entre todas as manifestações da correspondência ou da mente, seja matéria, pensamentos, emoções, coisas ou circunstâncias, é sua taxa de vibração correspondente. Quanto maior a taxa de vibração, menos densa ou mais sutil essa coisa é. Quanto menor a taxa de vibração, mais densa ou menos sutil essa coisa é. No plano físico, tudo o que você experimenta com seus cinco sentidos físicos é transmitido ao seu cérebro por meio de vibrações. Tudo no mundo 3D é uma vibração, só que você experimenta as coisas como sendo sólidas por causa da maneira como o seu cérebro interpreta essas vibrações. Entendendo vibrações do pensamento. No plano mental, quando você pensa, emite ondas de pensamento, e cada onda de pensamento tem sua frequência de assinatura, embora invisível aos seus sentidos físicos. A frequência geral de sua natureza mental é determinada pelo que você pensa, sente, imagina, acredita e assim por diante persistentemente, o que por sua vez determina a natureza correspondente de sua experiência 3D projetada. Como você pode escolher conscientemente seus pensamentos, pode aumentar intencionalmente a taxa de vibração de sua frequência mental, tendo pensamentos mais positivos e uma frequência mais alta. O axioma de que energia semelhante atrai energia semelhante, sobre o qual se baseia a lei da atração, baseia-se na lei da vibração. Você pode aprender a controlar suas vibrações mentais à vontade, escolhendo conscientemente o que você foca, o que você imagina, o que você assume e como você reage emocionalmente às circunstâncias do mundo exterior. Da mesma forma, você também pode mudar suas crenças centrais e reprogramar a mente subconsciente. Este é o fundamento do verdadeiro poder do pensamento. É importante ressaltar que também sabemos que, de acordo com a lei da vibração, taxas de vibrações mais altas têm poder diretivo sobre taxas de vibrações mais baixas. Isso significa que, quanto maior o seu grau de consciência em relação ao seu eu superior, maior o seu poder diretivo sobre os graus mais densos de consciência abaixo dele, incluindo o seu plano mental e o plano físico 3D. Isso então explica por que, quanto mais alto você for no grau de consciência no interior, maior será a sua capacidade de manifestar seus desejos sem esforço do lado de fora, porque o primeiro tem poder diretivo sobre o último. Lei número 4. A lei da polaridade. A quarta das sete leis universais é a lei da polaridade, que nos diz que tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. É a primeira das leis universais mutáveis ou transcendentes, e significa que há dois lados em tudo. Coisas que parecem ser opostas ou contraditórias são apenas dois extremos da mesma coisa. Por exemplo, calor e frio parecem ser opostos, mas na verdade são graus variados da mesma coisa chamada temperatura. O mesmo se aplica a todos os opostos. Os pares opostos de amor e ódio, paz e guerra, positivo e negativo, bem e mal, sim e não, luz e escuridão, energia e matéria, são todos graus variados da mesma coisa. Você pode transmutar suas emoções na mesma linha de qualquer par de opostos, do ódio ao amor, do medo à coragem e assim por diante, elevando-se acima de suas emoções e escolhendo conscientemente focar nas emoções superiores. Isso serve para elevar a vibração geral do seu plano mental e, portanto, também sua experiência 3D correspondente. Nos ensinamentos herméticos, isso é chamado de arte da polarização e transmutação mental. Este princípio da dualidade pode parecer muito real em sua vida, mas opera apenas nos planos físico e mental, não no plano espiritual, onde tudo é um. Deus está acima dos opostos. Além disso, ao se recusar a rotular qualquer coisa, como boa ou ruim, seja um desejo, pessoa, pensamento, coisa ou circunstância, você evita se apegar a qualquer um dos lados. E quando você não está apegado a nenhum dos lados dos opostos, você pode vê-los pelo que são, diferentes expressões da mesma coisa. E assim você pode começar a transcender esta lei da polaridade. Lei número 5. A lei do ritmo. A quinta das sete leis universais é a lei do ritmo, que nos diz que tudo flui para fora e para dentro. Todas as coisas sobem e descem. O balanço do pêndulo se manifesta em tudo. A medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda. O ritmo compensa. É a segunda das leis multáveis ou transcendentes do universo. E significa que todas as coisas, sejam elas visíveis ou invisíveis, oscilam entre os opostos. Esta lei universal é evidenciada nas ondas do oceano, na ascensão e queda de impérios, nos ciclos de negócios, na mudança de seus pensamentos de positivos para negativos e em seus sucessos e fracassos pessoais. De acordo com esta lei, quando qualquer coisa atinge um ponto de culminação, o movimento para trás começa quase imperceptivelmente, até que qualquer movimento para frente tenha sido quase totalmente revertido. Então, o movimento para frente começa novamente e o processo é repetido. Para trabalhar a favor e não contra o movimento do pêndulo, você deve estar ciente do início sutil do movimento para trás, em qualquer um de seus esforços, seja para melhorar sua saúde, finanças, relacionamentos ou qualquer objetivo que você possa colocar em movimento. Quando você sentir que a lei começa a atraí-lo de volta, não fique com medo ou desanimado. Em vez disso, lembre-se de que você é um com o absoluto todo-poderoso, para o qual nada é impossível. Mantenha seus pensamentos focados no resultado desejado e permaneça positivo, não importa o quão longe essa lei transitória o poste. Mesmo que seus esforços fracassem, encontre conforto que, em virtude dessa mesma lei, o movimento ascendente deve recomeçar. Você pode se elevar acima da lei do ritmo em seu mundo interior e, portanto, também em seu mundo exterior, evitando os extremos, para que o pêndulo não tenha nada a corrigir. Isso não significa lutar pela mediocridade e nem significa não se importar com nada nem com ninguém. Pelo contrário, significa buscar o equilíbrio, porque o equilíbrio é de fato o que esta lei busca. Quando, por exemplo, você experimenta extremos mentais em ambos os lados do espectro, sejam eles na forma de medo, pânico, excitação excessiva ou uma sensação de obsessão ou apego, procure acalmar sua mente para que seus pensamentos, emoções, palavras e ações que seguem não sejam extremos. Desta forma, o balanço para um lado será tão medido, que o balanço para o outro lado será imperceptível. Mas você só pode avaliar se o que você está pensando, sentindo ou fazendo é extremo, se está machucando ou prejudicando você, seu eu presente ou futuro. Lei nº 6. A Lei da Causa e Efeito A sexta das sete leis universais é a Lei da Causa e Efeito, que nos diz que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. De acordo com essa lei, todo efeito que você vê em seu mundo exterior ou físico, tem uma causa muito específica, que tem sua origem em seu mundo interior ou mental. Esta é a essência do poder do pensamento. Seus pensamentos, suas crenças sobre si mesmo, sobre os outros e a vida e seu estado mental geral colocam em movimento causas específicas que se materializam ao longo do tempo com efeitos correspondentes em seu mundo exterior. Para dominar seu destino, você deve dominar seu pensamento, porque tudo em sua realidade 3D é apenas uma criação mental, uma projeção de sua consciência. Não há nada como acaso ou sorte, pelo menos não na forma como os definimos. São simplesmente termos usados pela humanidade na ignorância desta lei de causa e efeito. Seu mundo interior invisível é a causa e o mundo exterior 3D visível é o efeito. Não permita que seu mundo exterior determine a frequência de seu mundo interior. Persista nos pensamentos, sentimentos, suposições e imaginações da vida que deseja viver e o mundo exterior com o tempo seguirá o exemplo. De acordo com o processo de criação consciente, seu mundo externo, o efeito, deve corresponder ao seu mundo interno, que é a causa, pela lei da causa e efeito. A lei de causa e efeito se aplica a todos os três planos de existência, o espiritual, o mental e o físico. No plano espiritual, causa e efeito são tão instantâneos que parecem inseparáveis. Nos outros planos, nossa experiência de tempo-espaço cria uma defasagem de tempo entre a causa e o efeito final. Quando você se concentra em seus desejos escolhidos com intenção, usando visualização criativa ou outras técnicas de manifestação, O que você deseja criar no plano físico é criado instantaneamente no plano espiritual. Com perseverança, prática e imaginação concentrada contínua, o resultado desejado também se manifestará no plano físico 3D, porque as vibrações mais altas do plano espiritual significam que ele tem poder diretivo sobre as inferiores. Em outras palavras, tudo o que é criado no plano espiritual é projetado no tempo físico, porque o primeiro dirige o segundo. Chegamos à lei número 7, a lei do gênero. E antes de falar sobre a lei do gênero, quero te convidar a visitar os links importantes aqui na descrição de materiais mais aprofundados sobre as leis do universo, sobre lei da atração e sobre os poderes da mente subconsciente. Fique à vontade para visitar os links aqui abaixo e aprofundar o seu entendimento. A última das sete leis universais é a lei do gênero. Ela nos diz que o gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. Essa lei universal mutável é evidente em toda a criação, nos sexos ou gêneros opostos, encontrados não apenas em seres humanos, mas também em plantas, elétrons e polos magnéticos, para citar apenas alguns. Tudo tem aspectos masculinos e femininos. O masculino é diretivo e o feminino é criativo. E os dois devem trabalhar juntos com harmonia. No plano mental, os aspectos masculinos diretivos são sua mente consciente, sua vontade e sua lógica. E os aspectos criativos femininos correspondentes são sua mente subconsciente, seus desejos e suas emoções, respectivamente. Ambos os sexos são igualmente poderosos e importantes. E os pares devem trabalhar juntos. Especificamente, sua mente consciente e subconsciente, sua vontade e desejos e sua lógica e emoções, devem trabalhar em pares para o mesmo resultado. Todo mundo tem dentro de si qualidades masculinas e femininas. Entre as expressões externas das qualidades femininas estão amor, paciência, intuição e gentileza. E das qualidades masculinas estão energia, autoconfiança, lógica e intelecto. Saiba que dentro de cada mulher estão todas as qualidades latentes de um homem e dentro de cada homem as de uma mulher. Quando você souber disso e permitir que suas qualidades brilhem e trabalhem em uníssono umas com as outras, você saberá o que significa ser completo. A lei da atração como parte da equação Você notará que a lei da atração não é mencionada como uma das sete leis universais. Isso não diminui sua importância. A lei da atração é uma das leis básicas que percorre todas as leis universais. Pode-se dizer que mantém tudo junto. Como diz o livro O Caibalion, os princípios da verdade são sete. Aquele que os conhece, compreensivamente, possui a chave mágica diante de cujo toque todas as portas do templo se abrem. Em poucas palavras, existem sete leis universais ou princípios pelos quais todo o universo é governado. As leis do mentalismo, correspondência e vibração são as três leis superiores e multáveis. E as leis da polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero são as quatro leis inferiores multáveis. Como afirma o Caibalion, o universo existe em virtude dessas leis que formam sua estrutura e que o mantêm unido. Uma vez que você conheça essas leis universais, você pode usar seu conhecimento das leis superiores para dominar e transcender as leis inferiores. Isso é fundamental para obter direção sobre seu mundo mental interior, para que você possa criar conscientemente a realidade pretendida e alcançar a verdadeira maestria. Dominar as sete leis universais leva a dominar sua vida em todos os sentidos. Bem, essas foram as sete leis do universo. Espero que tenha feito sentido para você. Como mencionei antes, ouça novamente esse vídeo amanhã ou quando tiver oportunidade para absorver esses conceitos e começar a aplicá-los em sua vida. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe com amigos e familiares. Aproveite e acompanhe também os vídeos que serão indicados aqui no final. E não esqueça de visitar também os links importantes e materiais aprofundados aqui abaixo. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve.